Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e mais uma vez vamos tirar dúvidas de vocês sobre cidadania italiana, daquele jeito né gente, eu ligando para minha mãe aqui eu vou deixar sempre linkado aqui nos cards os vídeos anteriores sobre as outras dúvidas que vocês pediram para a gente estar falando a respeito e o tema de hoje vai ser sobre italiano naturalizado brasileiro ou seja, Priscilo, o que acontece quando o meu bendito antenato que chegou lá da Itália eu levei para o Brasil, resolveu falar, eu não sou mais italiano a partir de hoje agora eu sou brasileiro, e aí Priscila, ferrou eu não tenho direito de fazer minha cidadania como é que eu sei que ele se naturalizou? é sobre tudo isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje e para isso eu vou ligar para minha mãe, né gente, como sempre eu vou ligar para minha mãe para a gente estar tirando essas dúvidas e conversar sobre esse tema que parece ser complicado mas é mais fácil do que vocês imaginam Arou? Arou! Tudo bom? E aí, como é que tá? Tudo bom? Bom, bom demais, e você? Tudo bem também, e aí, preparado para a gente tirar mais uma dúvida do pessoal aqui? Ah, vamos lá, é Vamos lá, né? Que o povo mais tenha dúvida Que? Que o povo mais tenha dúvida É dúvida, então vamos tirar O tema, eu acho que assim, é bem simples na verdade o tema de hoje acho que a gente consegue explicar de uma forma, tipo, rápida e clara que é essa dúvida que muita gente tem quando o italiano, né, que saiu da Itália ele foi para o Brasil, resolveu se naturalizar brasileiro por alguma questão e tal O que as pessoas fazem quando acontece isso, como elas descobrem que acontece isso, se elas têm que pular da ponte quando elas descobrem isso Enfim, vamos começar do começo, que eu acho que fica mais fácil Não é para pular da ponte para nenhuma Nem antes, nem depois de descobrir Mas se tiver que pular da ponte Espero Porque pode ser que não tá tudo pior É, pode ser que você descobre, pula e na verdade tinha salvação, né? Tinha salvação Então é o seguinte, parece, é parecido com a questão da transmissão da cidadania por via materna Sim Aqui de novo nós temos que ver quando foi que ele se naturalizou Se foi antes do nascimento do filho que dá sequência à sua descendência, né? Ou se foi depois do nascimento desse filho É isso que vai determinar se a pessoa tem direito ou não? Porque vai determinar o nascimento do filho, se ele foi antes dessa naturalização ou se ela foi depois Tá, e como que a pessoa descobre se a questão de naturalização? Porque tem gente que realmente não sabe nem como emite esse documento, que documento é esse? Como é que funciona essa questão? Então, na verdade, às vezes, como a gente teve um caso recente agora de uma pessoa que veio e o avô tinha se naturalizado É difícil você ter alguma indicação disso Porque você só pede o quê? As cestidões E não é dito que quando você pede a cestidão negativa de naturalização no site do Ministério da Justiça Que é a CNN? Que muita gente não... Que é a CNN Não é dito 100% que ele não se naturalizou Entende? Porque o caso, para se comprovar a naturalização, que aí seria uma cestidão positiva de naturalização Seria uma CPN Você não tem como pedir pelo site Você tem que abrir um processo, você tem que solicitar diretamente ao Ministério Mas de uma outra forma, você vai solicitar que se desarquive tudo do período que aquela pessoa viveu Para ver se em algum momento da vida ela se naturalizou Às vezes vem alguma pista nas cestidões Às vezes diz literalmente É italiano naturalizado É, mas não é que isso também é uma regra Porque depende da precisão de quem fez essa cestidão e das informações que deram Porque ainda tem uma outra coisa Dos que se naturalizavam, que eram poucos Muitos não diziam que tinham se naturalizado Porque eles se vergonhavam de ter feito isso, certo? E por que que eles se naturalizavam? Geralmente foi por uma pressão política para não perder os bens É mais ou menos uma coisa assim Então se você tem na cestidão de algum antepassado De um antepassado que é justamente italiano Alguma pista que diz italiano naturalizado Ou naturalizou-se Ou naturalizado Só a palavra naturalizado É o indicativo de que você deve pedir uma CPN Que é a cestidão positiva de naturalização Que não é pelo site Entendi Retornando a essa questão do site Só para ficar clara A pessoa entra no site Todas as pessoas que passam por essa etapa de reconhecimento e cidadania Para juntar os documentos Solicita a CNN no site E é importante falar sobre a questão das variações Tudo bem que o tema do vídeo não é como solicitar a CNN Mas enfim Porque pode interferir nessa questão da naturalização Vamos aproveitar isso Porque, digamos Ele nasceu Giuseppe Rossi E ele foi para o Brasil E ele era José Vermelho Não, vermelho não estava tanto Mas às vezes mudava de Rossi para Rossi Então, ele pode não ter se naturalizado exatamente como Giuseppe E sim como José É, mas isso é pouco provável, entende? Mas é obrigação Colocar todas as variações ali, né? Seja de uma letra Seja desse, digamos, abraseleiramento do nome Enfim O que tiver em todas as cestidões brasileiras Vai usado, sim Como variação de nome no pedido da CNN Sim Então, vamos lá Quando é que a pessoa tem que se desesperar Ou quando é que ela perde o direito? Quando o italiano se naturalizou antes do nascimento do filho Sim Porque se ele se naturalizou antes, esse filho nasceu de um pai brasileiro Então a cidadania que ele transmite é brasileira Ele não transmite mais nada Se ele se naturalizou depois, não importa Ele era italiano Porque ele era italiano quando o filho nasceu Sim Então a cidadania que ele transmitiu no nascimento Então quando aquele filho nasceu, o pai era ainda italiano E pra pessoa saber, a data vai constar na CPN Se ele se naturalizou, consta a data da naturalização? Consta na CPN porque ela vem dizendo claramente, né? Que a justiça brasileira concede ao senhor fulano de tal A partir de tal data Entendi Todos os direitos e deveres de um cidadão brasileiro E entre em vigor em tanto, vamos supor Em 19 de 5 de 42 Isso vai vir claramente O interessante é Na via administrativa na Itália Mesmo que você apresente uma CPN Que já diz que ele se naturalizou Mesmo assim, vai ser pedido ao consulado a não renúncia Igualmente Porque aí quem tem que dar a palavra final De que se ele se naturalizou realmente naquela data São os consulados São os consulados Ah, o que passou pela minha cabeça aqui Existe a chance, vamos supor, de eu emitir uma CNN E apareceu negativo e tal E na hora de eu estar fazendo o meu processo, vir positivo? Sim, sim, sim Você sabe por quê? Essa pessoa que esteve aqui, agora, recentemente Foi embora há dias Ela tinha uma CNN normal Como todo mundo tem E foi solicitada pelo site Dizendo que ele não tinha se naturalizado Como todas as outras saíram dele Mas na certidão de casamento Não no nascimento Na certidão de casamento Do filho do italiano Dizia Né, por exemplo O senhor Está se casando O senhor Pedro Filho do senhor José Italiano naturalizado Aham E aquilo chamou a atenção dele Aham Então ele resolveu investigar a fundo Fez o pedido da CPL E ela veio positiva Então ele tinha duas Uma negativa e uma positiva Que louco, né? Que louco É, então o que que acontece? Por isso que todo mundo fica um pouco ansioso E a gente até entende Até que chega essa resposta Da não renúncia Mas, mas então Todo mundo não podia pedir a CPN? Na dúvida? Ou é um processo que eu não sei Não, é um processo longo Demora quatro, cinco meses Ah, entendi É, não Não é assim Eles não Você tem que ter algum indicativo daquilo Entende? Não é que você resolveu E todo mundo vai pedir Aham Bom, acho que foi isso, né? Acho que a gente tirou as dúvidas Referente a essa questão Acho que É, é a mesma regrinha Para Para a materna Para a materna Quando foi que ele se naturalizou? Antes do nascimento do filho Ou depois do nascimento do filho? Se foi antes Você pula da ponte Se foi depois Você pega a máquina E volta E vem fazer seu processo Ai, meu Deus Então tá, mãe Valeu aí pelas dicas Valeu Até a próxima Tchau Tchau Beijo Tchau Tchau Comenta qualquer coisa E deixa também A sua sugestão de vídeo Para eu fazer com a coisinha Da minha mãe aqui Por chamada de vídeo A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau